E aí família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos, mais um vídeo, já almoçou? Hoje eu tenho que fazer comida, não tô enrolando pra almoçar, vou almoçar 3 horas da tarde, tô uma preguiça monstra de cozinhar. Vamos lá, hoje, comentando comentários, eu queria falar com vocês, a gente falou ontem, na verdade, o seguinte, no vídeo da noite a gente falou sobre o tabu, e eu quero muito passar pra vocês as informações que eu recebi aqui, que o pessoal mandou no comentário no comentário sobre o tabu. Lembrando que o nosso vídeo de hoje, de sempre, patrocinado pela esportesbet.io, que sigam nas redes sociais pra você concorrer vários prêmios, camisa do time oficial, e a gente usa esse comentário, comentários aqui de segunda, quarta e sexta pra aproximar os amigos, né, pra gente, já que não faço mais o momento Maguila, né, vou voltar a fazer, mas é o momento Maguila ver essa homenagem aqui aos nossos amigos que sempre estão com a gente aqui comentando, participando do canal, deixando a opinião, pode discordar de minha vontade, não tem problema, o importante é saber a sua opinião sobre o que você pensa sobre o São Paulo. E hoje, eu pedi pra vocês falarem sobre o tabu, porque eu falei da assinatura, né, se eu assinaria, se você assinaria um empate lá na Neuquímica Arena, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Antes, deixa eu só dar um recadinho do OneFootball, que você acompanha os melhores momentos do Campeonato Brasileiro, além da Comebol Sudamericana, Comebol Libertadores, os lances ao vivo da Comebol Libertadores da Comebol Sudamericana, você acompanha os lances ao vivo, então tá no primeiro link da descrição, você baixa, curte, aproveita, se diverte e se informa com o melhor aplicativo de Estambol pra Celular. O QR Code tá aí, se você quiser, já põe já, se não, você volta um pouquinho o vídeo, frisa aí, depois usa o QR Code. No caso, se você tiver com preguiça de fazer tudo isso, é só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo, tá bom? Então é o seguinte, vamos lá nos primeiros, eu também quero falar sobre essa questão aí da maldição, eu acho que não tem, eu falei tabu, não tem nada, não tô muito preocupado com o tabu nesse jogo e eu quero falar dessa maldição, mas daqui a pouco é o assunto, pra daqui a pouco, daqui a pouco eu falo sobre isso, porque duas pessoas, e não são as duas primeiras que me falam sobre isso, mas antes, ó, vamos lá, Daniel Maisa. Salve, Marulo, acompanho o seu canal há um bom tempo e acho que nenhum momento nesses anos sentiu o São Paulo confiante como nesse momento. Não aquela confiança eufórica de outras boas fases, sinto que dessa vez temos reais condições de passar, porque o time está se mostrando consistente e principalmente unido, praticando um bom futebol. Além do que, o Dorival é um técnico experiente que vai levar o Clássico a sério, não acredito em soberba ou que ele vai querer assinar vitórias. Eu separei esse comentário do Daniel, porque com certeza ele tá se referindo ao Rogério Sene, né, que a gente comentou no vídeo de ontem ainda sobre o tabu, naquele jogo que eu acho que pra mim foi o primeiro, o melhor primeiro tempo que o São Paulo fez na Neokímica Arena e ganhou de 1x0, dominando completamente o Corinthians e no intervalo do tempo, no primeiro pro segundo tempo, o autoral, o Rogério Sene, quis fazer, assinar a obra, né, e colocou três jogadores, o São Paulo cedeu espaço, acabou cedendo empate pro Corinthians. Por isso que eu tenho certeza que foi por isso que o Daniel falou. Agora, ó, sobre a maldição. Tiago Deolati e Gustavo Carvalho disseram o seguinte. Primeiro Tiago, acabou a maldição do Tigres. Duas surras no gatinho, agora vamos voltar às glórias. E o Gustavo, tudo isso está acontecendo depois que acabamos com a maldição após jogar o segundo tempo contra o Tigres. Vamos eliminar o Corinthians e vamos levar a Sul-Americana. Pode printar. Tiago e Gustavo, eu não falo sobre isso, eu não uso nem esse tipo de... porque eu sei que vocês estão fazendo uma brincadeira, né, mas eu não vou falar isso, cara. Eu não vou falar porque, primeiro, eu não acredito nisso, não acredito nada de primeiro tempo, segundo tempo com o Tigres, isso não tem nada a ver. E se eu vir aqui e ficar falando sobre isso, ficar falando, ai, graças a Deus, foi o segundo tempo com o Tigre, ai, era azar, era a maldição do Tigre. A gente vai acabar encobrindo a incompetência dos dirigentes, jogadores, treinadores, desses caras que destruíram o São Paulo nos últimos 12 anos. Não teve nada a ver com o primeiro tempo do Tigre, não teve nada, não tem... como a gente sempre fala que não tem sapo enterrado. E até porque, não é que depois que a gente venceu o Tigre, o São Paulo já perdeu o jogador com fratura de costela, já teve o jogador lesionado no tornozelo, que estava ganhando confiança, já teve o jogador pisando no pé de companheiro de clube, que nem o caso do Beiraldo, ficando fora de jogo importante. Eu acho que pra torcida, é legal, ah, brinca, faz essa brincadeira aí, não é a primeira vez que eu escuto a gente falar isso, não é uma brincadeira que é sempre recorrente, né? Só que eu não vou fazer esse tipo de brincadeira, você me desculpa, porque na minha cabeça, se eu vir aqui e ficar falando, ah, tá vendo? Ah, acabou, era o Tigre, o problema era o Tigre. O problema nunca foi o Tigre, nunca foi o Tigre. O problema do São Paulo nunca foi aquele segundo tempo não disputado. O problema do São Paulo nunca foi que os argentinos fugiram do pau na sul-americana de 2012. O problema nunca foi esse. Então, eu respeito, vocês estão brincando, eu entendo, mas eu não vou falar isso, porque não tem maldição nenhuma, não tem sapo enterrado nenhum. O que teve foi muita incompetência, que ainda perdura pelos lados do Murumbi, porque não é porque a fase é boa que a gente vai esquecer tudo que acontece de ruim lá, mas eu não vou fazer esse tipo de brincadeira. Acho que não tem nada a ver eu fazer. Você pode brincar à vontade, não sou fiscal de torcedor, mas eu aqui no canal não vou falar. Eu só citei isso porque já não é a primeira vez que aparece, e eu não vou, pra mim, você fala isso, você simplifica muito toda essa tragédia, todas essas vergonhas que a gente viveu nos últimos 12 anos. Edson Júnior. Rapaz, estou confiante em duas vitórias. O time do São Paulo está voando. Temos que ser realistas. É diferente daquele time pipoqueiro de antes. Alguns jogos do São Paulo mostram evolução. Os caras estão com a faca nos dentes. Vai ser muito difícil pro Corinthians. A mentalidade do time é outra. Veja o gol sofrido no Dero com o Palmeiras. O time permaneceu como um time maduro. Creio em duas vitórias. Edson, eu até posso acreditar em duas vitórias. Não é que porque eu assino um empate que eu não acredito em duas vitórias. Eu concordo com você. Só que pra mim ainda é muito cedo pra falar em evolução, é muito cedo falar que o time não joga mais aquele time pipoqueiro. Pra mim ainda é muito cedo, porque a gente teve dois jogos importantes contra o Palmeiras, mas faz menos de um mês que o São Paulo perdeu no Palmeiras no Murumbi por falta de qualidade. Então pra mim ainda é muito cedo. Eu tô muito feliz, eu comentei no vídeo de ontem, eu tô muito feliz com o atual momento do São Paulo, tô muito empolgado, vivendo um momento, curtindo o momento, mas eu confesso pra vocês que eu não tô iludido. Eu não tô iludido. Pra mim não é favorito da Copa do Brasil, não é favorito da Sud-Americana. Ainda é um time que tá me convencendo. Claro que a gente tá otimista, eu tô otimista porque o Dorival tá fazendo um trabalho excelente. Alguns poucos jogadores vão voltando, o Pato ganhando confiança, a Erisson. Alguns jogadores estão crescendo no momento certo da competição, mas eu não me iludo. Eu não tô iludido. Ah, já ganharam. Ah, duas vitórias em cima do Corinthians, que vem o Flamengo, que vem o Grêmio. Eu ainda tô muito pé no chão, mas é uma postura minha como torcedor. Não tô de maneira nenhuma criticando quem tá super confiante, quem tá... Eu não acredito nem iludido. Acho que tem um torcedor que tá confiante. É como o Edson falou. A gente tá confiante, tá? Vendo o time realmente que tá mostrando ter crescido, né? Os dois jogos contra o Palmeiras foram muito simbólicos. Gabriela. Gabriela Agostinho. Gosto quando aparece sempre mulheres aqui, são muito bem-vindas aqui. Elas comentam um pouco. Na verdade, o público é mais masculino, mas as opiniões femininas são muito bem-vindas. A Gabriela fala o seguinte. Numa decisão difícil como essa, tendo esse retrospecto de freguesia, o tabu é o que menos importa agora. O foco é a classificação. Então, eu assinaria um empate também, que eu falei de assinar um empate, né? Melhor do que arriscar uma possível derrota lá, que nos complicaria na decisão em casa. Eu acho, Gabriela, você tem a mesma opinião que eu, mas eu acho assim, o São Paulo precisa fazer na Neokímica Arena o que fez no Allianz Parque, jogar bola. Não sei se você chegou a ver, ou vocês, os amigos chegaram a ver os bastidores daquele jogo na SPFC Play, que eu elogio aqui, um trabalho excelente. O Dorival falando na véspera do jogo. Nós temos que jogar bola, nós temos que ir pra cima. No vestiário, ali antes do jogo, ele fala pro jogador, se apresentem, não tenho medo de se apresentar, vamos jogar bola. Eu acho que é jogar bola. O São Paulo jogou bola contra o Palmeiras, por isso que se classificou. Então, jogar bola. Primeiro passo é jogar bola. Eu acho que não precisa de desespero, de ir pra cima, pra querer ganhar lá, pra ir no... Eu acho que o Dorival vai fazer um trabalho, tenho certeza que o São Paulo vai fazer dois bons jogos. E o Abel Silva também faz um comentário, que eu também separei por causa disso. Não é o primeiro que comenta, nem o segundo, nem o terceiro, nem o décimo, nem o centésimo. O tabu na Arena Corinthians não é mais com o time do Corinthians, e sim com a arbitragem. Eu acho que não é... Já faz tempo que a gente tem problema de arbitragem lá. E eu tô vendo muita gente preocupada com a arbitragem. Muita gente teve um lance do Renato Augusto, muito parecido com aquele... No gol contra o América, no sábado, pela Copa do Brasil. Um lance muito parecido com o Caleri, naquela disputa de bola que o juiz marcou falta, aquele Arleu, aquele horroroso marcou falta. Tem muita gente preocupada mesmo, e a gente sabe como é jogar lá. Eu não tô falando que tem esquema, eu não tô falando nada disso. Eu só tô falando que é muito difícil jogar lá, porque existe uma pressão absurda da torcida, dos jogadores, do técnico, dos dirigentes. Todo mundo pressiona a arbitragem quando o São Paulo vai jogar na Neoquímica Arena. E tem muita gente preocupada com a arbitragem. Como a gente ficou preocupado com a arbitragem contra o Palmeiras, e vocês viram o que aconteceu naquele gol que o Darão anulou do Caleri? Então, graças a Deus, não precisou. A gente não precisou daquele lance. Mas é bom ficar de olho, porque eu não confio. Eu acho a arbitragem muito ruim, e pressionada ainda, a tendência pra ajudar os donos da casa é muito grande. E eu tenho certeza que você concorda comigo. Breno Dias. Barolo, foi divulgado que a dívida do São Paulo diminuiu em 100 milhões. Você acha que essa dívida pode ser quitada sem a ajuda de SAF? Outra pergunta. Nessa semifinal, caso passarmos, o São Paulo pode estar inserido nos grandes clubes para disputar os grandes títulos novamente? Breno, vamos por partes. Essa dívida aí, que o Casares está anunciando que diminuiu das dívidas bancárias, é porque o São Paulo pediu um milhão, de bilhões, de vários empréstimos bancários. E aos poucos vai pagando, com esse monte de arrecadação, com o público enchendo o Murumbi. E outra coisa, eu não acredito que esse problema possa ser resolvido sem virar SAF. O São Paulo ainda é um clube que deve milhões, são mais ou menos quase mais de 600 milhões em dívidas. É um clube mal administrado há muitos anos. A gente está falando de SAP enterrado? Não estamos falando que não tem maldição nenhuma? Então, esse abatimento aí, faz essa conta desse abatimento se o Anthony não tivesse ido para o Manchester United. Você acha que teria superávit no São Paulo? Não teria. A gente não sabe. Olha quanto dinheiro o São Paulo deve para empresários. Só o empresário do Everson lá, o Everton, são 45 milhões. Faz as contas aí dos jogadores que o São Paulo não está pagando. Não adianta nada se diminuir a dívida bancária, se você deve para a Volpe, se você deve para um monte de jogadores, desde Juscilei. Não adianta nada ser para Pablo, para Vitor Bueno, para Daniel Alves. Não adianta nada. Você diminui a dívida bancária, mas você deve para um monte de jogadores que você não está cumprindo os acordos. Então, para mim... E eu ainda acho, respondendo a sua outra pergunta, acho muito cedo para a gente já apostar que o São Paulo vai voltar a disputar grandes títulos novamente. Eu acho que o São Paulo está numa boa fase, graças ao treinador que chegou e conseguiu virar a chavinha desse mesmo grupo que estava nas mãos de um técnico, para mim, abaixo do medíocre, que é o Rogério Ceni. Outra mulher, Tereza Ferreira de Souza. Não estou preocupada com o tabu. Pode ser um empate no estádio deles, uma vitória no Murumbi. Está ótimo. O São Paulo precisa manter os pés no chão e ir de cabeça erguida, porque o Corinthians costuma crescer muito nesse tipo de jogo. Exatamente. Eu comentei com vocês que eu fiquei muito feliz do segundo jogo ser no Murumbi. Não só pelo segundo jogo ser no Murumbi, porque é aquilo que a gente falou. Tem muitos jogadores que nem liga muito para isso. Mas de quebrar essa sequência do Corinthians. Remo perdeu fora ganhando sufoco nos pênaltis. A torcida já cresce, o time cresce. Atlético perdeu fora. O técnico do Atlético considerava a vitória tão garantida que colocou todas as reservas. O Corinthians venceu e passou nos pênaltis no sufoco. Contra o América. Perdeu lá para o América e virou de novo nos pênaltis, no sufoco, do jeito que o corintiano gosta, do jeito que faz o time deles crescer. Por isso que a Tereza está falando que eles são perigosos. E vai quebrar essa sequência independente de qualquer coisa. Acontece o que acontecer, nós não vamos ter uma decisão por pênaltis no segundo jogo na Neuquímica Arena. Marcelo Oliveira. Tomara que quebre esse tabu. Já está chato, Barolo. O empate eu não acho ruim, mas tem que entrar com sangue no zóio e sem bola perdida. Falamos sobre divididas aqui antes do segundo jogo contra o Palmeiras. O São Paulo não perdeu uma dividida. Ganhou todas as divididas de segunda bola. E entrou com mais vontade do que o Palmeiras para conquistar a vitória lá no segundo jogo. Só vai conseguir fazer isso com o Corinthians na Neuquímica Arena se entrar do mesmo jeito. Lucas Gabriel. Salve, Barolo. Estou na expectativa de quebrarmos esse tabu. Eu vou confessar que eu fico com receio que ao invés de os jogadores se recuperar, fico com medo de jogadores decisivos se lesionarem. Mas eu não quero ter razão, quero ser campeão. O Lucas está falando isso, eu separei o comentário dele porque eu falei que a gente fez o Joga Fácil, né? Aliás, hoje a gente tem Joga Fácil às 15h para as 8h da noite. Eu comentei que a gente fez o Joga Fácil na segunda-feira e alguém comentou lá no chat que o tempo poderia ser ajudar o Corinthians, porque os jogos vão ter um espaço, um espaçamento, depois da semana que vem vão ter 15 dias e o tempo poderia favorecer o Corinthians, que vai ganhando força e tal. E eu falei que o tempo poderia ajudar o São Paulo, com jogadores se recuperando, Pato entrando em forma, Aérez entrando em forma, o Hélito ganhando ritmo de jogo, Gabi se recuperando, Bernardo se recuperando. Por isso que o Lucas está falando que ele está mais preocupado de jogador se lesionar. Mas isso pode acontecer, né? Jogador se lesionar pode acontecer. O problema é que o tempo que demora para voltar. E para encerrar, eu queria muito saber a opinião de vocês, se vocês concordam com o Júlio Rocha. O Júlio Rocha falou o seguinte, comentário curto e grosso, o único tabu que eu quero quebrar agora é ser campeão da Copa do Brasil. Deixa o Daniel Química Arena para a Sudamericana ou para o ano que vem. Vocês concordam? Eu, se eu pudesse, para mim, o Júlio, pensa como eu penso. O tabu que eu quero quebrar para mim, que é mais importante, é do São Paulo jamais ter conquistado a Copa do Brasil. Uma hora esse tabu na Neoquímica Arena vai cair. Uma hora ele vai cair. Pode ser agora na Sudamericana, pode ser no Campeonato Paulista no ano que vem, num jogo que a gente não vai dar nada. Pode ser em um milhão de oportunidades. O que eu acho que é mais difícil é o São Paulo chegar numa semifinal de Copa do Brasil. Então, para mim, concordo 100% com o Júlio Rocha. O tabu que eu quero quebrar é o da Copa do Brasil. Você concorda com ele? Deixa aí no seu comentário. Aproveita, deixa o like, por favor, deixa o like. Eu esqueço de pedir. O número de likes é tenebroso. E aí o YouTube não espalha para os amigos. 510 mil inscritos, aquela camisa vai de presente para você, aquela blusa vai de presente para você, para o amigo do canal que comenta, que responde, que participa, inscrito do canal. Então, nos ajude no crescimento da mídia alternativa. Volta o 8 da noite para a gente conversar mais, para ver como é que está a situação do Beraldo, dos lesionados, do Gabi e também com as informações do Corinthians. Eu volto então às 15 para as 8, porque tem Joga Fácil. Então, aquele esquema. Acabou o Joga Fácil, acabou o vídeo. Você já clica no link que vai estar embaixo lá no vídeo da noite para assistir o Joga Fácil ao vivo. Fiquem com Deus. Sorte e abraço. Aqui no Evai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom almoço. Vamos cozinhar.